Oi, tudo bem? Ai, que legal! Hoje você vai querer uma umectação nos seus cabelos, né? Gente, nossa, eu amo, 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 amo umectação, sério. Então você vai querer que eu passe olhos no seu cabelo. Bom, eu tenho, separei, então, esse aqui pra você, que é o óleo de coco. Esse aqui, ó. Adoro o cheiro de óleo de coco. Lembra doce de coco, né? Cocada, sabe? Hum, meu Deus, que delícia. Bom, vamos lá, né? Eu separei, então, esse óleo de coco pra você. Como tá frio, ele tá bem durinho, ó. Quando tá calor, ele fica líquido, né? E quando tá frio, ele endurece, assim, ó. Cheirinho ótimo. E também eu separei aqui o óleo de rissino, esse aqui, ó. Que ele não tem cheiro bom, nada. Esse aqui não tem, não. Ele auxilia no crescimento do cabelo. Auxilia no crescimento. Então, eu vou passar o óleo de rissino na sua raiz, tá bom? E vou passar o óleo de coco no comprimento do seu cabelo. Ah, você também quer que eu faça sua sobrancelha? Tá bom. Eu vou passar os óleos, então, vou deixar agindo já, tá bom? E, por último, a gente faz a sobrancelha. Como os óleos, eles precisam ficar pelo menos duas horas no cabelo, aí você pode lavar em casa. Não tem problema nenhum. Se você precisar deixar mais tempo também, não tem problema, tá? Tem bastante gente que dorme, né, com os óleos no cabelo. Então, quanto mais tempo, melhor, tá? Vou começar, então, com o óleo de rissino, porque eu já vou passar na sua raiz, tá? Ele é um óleo bem grossinho, ó. O óleo de coco é bem mais fininho do que ele. Esse aqui é um óleo bem consistente. Bom, então, vou pegar aqui um pouquinho. Vou espalhar as pontas dos dedos e fazer uma massagem no seu couro cabeludo, tá bom? Vai auxiliar bastante no crescimento e ele ajuda bastante na saúde do couro cabeludo também. Vou pegar mais um pouquinho dele. Na verdade, não precisa passar muito, não. Mas eu gosto de passar um pouco aqui nessa região aqui da frente, perto da testa e pegar mais um pouquinho pra passar atrás, tá bom? Aí eu faço uma massagem bem intensa. É muito legal também pra quem tem alguma descamação no couro cabeludo. Ajuda bastante. Aí eu vou pegar mais um pouquinho. Isso, agora vamos massagear aqui, perto da nuca, na parte de trás da cabeça, tá? E aí eu vou pegar aqui, perto da cabeça, tá? E aí eu vou pegar aqui, perto da cabeça, tá? E aí eu vou pegar aqui, perto da cabeça, tá? E aí eu vou pegar aqui, perto da cabeça, tá? E aí eu vou pegar aqui, perto da cabeça, tá? E aí eu vou pegar aqui, perto da cabeça, tá? E aí eu vou pegar aqui, perto da cabeça, tá? E aí eu vou pegar aqui, perto da cabeça, tá? E aí eu vou pegar aqui, perto da cabeça, tá? E aí eu vou pegar aqui, perto da cabeça, tá? E aí eu vou pegar aqui, perto da cabeça, tá? E aí eu vou pegar aqui, perto da cabeça, tá? E aí eu vou pegar aqui, perto da cabeça, tá? Isso Agora vamos para o comprimento do seu cabelo com óleo de coco, tá? Eu vou só higienizar aqui as minhas mãos Isso, vou pegar o meu óleo de coco e vou passar no comprimento do seu cabelo Como ele está assim durinho, eu vou pegar com uma colher, tá? Vou pegar assim um pouquinho com a colher e aí eu derreto ele na minha mão assim Fazendo movimentos assim de massagem, tá? Vou pegar aqui E aí E aí E aí E aí eu esquento na minha mão e ele vai E aí eu esquento na minha mão e ele vai E aí eu esquento na minha mão e ele vai E aí eu esquento na minha mão e ele vai E aí eu esquento na minha mão e ele vai E aí eu esquento na minha mão Isso agora é só você deixar duas horas e pode enxaguar na sua casa Vou lavar minhas mãos pra gente fazer então a sua sobrancelha Vou guardar aqui os olhos então E vamos lá E vamos lá então pra sua sobrancelha Bom, deixa eu ver Você gostaria que só tirasse o excesso ou você gostaria de modelar? Ah é? Bom, tá bom então Vou pegar aqui a pinça Deixa eu ver Vou começar tirando o excesso de baixo, tá bom? Aí depois a gente vai modelando Aí depois a gente vai modelando E aí eu acho que a gente vai fazer E aí você vai TWO Ótimo Vamos agora para o outro lado Aí depois se tiver algo Que precise alinhar Aí eu volto Comparando as duas, tá bom? Deixa eu ver pra cá E deixa eu ver E deixa eu ver Isso, vou passar um creminho Pra não irritar a pele, tá? Pra não ficar vermelho Ótimo Prontinho Assim que precisar de mais algum cuidado Que você queira que eu faça pra você É só você me avisar Que será um prazer, tá bom? Até logo então Tchau Tchau